Lindos e lindas, sou a maestra Tere Gregório do canal Manualidades Tere Gregório. Antes de empezar este trabalho, lhe pido por favor que se inscreva no canal. Dê o seu comentário também, quero saber o que você opina de meus trabalhos. Sim, hoje preparei a classe com as frutas aqui, las manzanas, espero que sea de su agrado. Vamos lá. Olha, então hoje vou desenhar para você algo muito fácil, você nada mais em treinar. Vou desenhar a manzana, porque você usa muito em trapos de cozinha, rodo de cozinha, então vamos lá. Se você tem dificuldade em desenhar seu círculo, você tome aí um molde, um platito, qualquer coisa. Um vaso. Um vaso de boca. Sim, um vaso também para desenhar. Então, o que eu vou fazer? Então, eu peço desenhando. Mira, eu pongo minha mano aqui, a mano está apoiada aqui. Aqui é um lápis transfer. Então, eu vengo, mira, assim, assim. E eu quero na outra manzana, como que pegadita esta, como assim, mira, bem ronditas. Então, eu digo, pero esta não vai ser completa. Sim, ela está, a outra metade está aqui adentro. Está por detrás da primeira. Está por detrás da primeira. Está por detrás da primeira. O bueno que tem um tradutor. Mira, então vamos aqui. Aqui, para empezar, eu digo assim, bing, casi não toco a tela. Depois é que eu recalco. Aqui vamos fazer o ombligo de la manzana. Porque esta vamos ver na parte de arriba e esta vamos ver o ombligo aqui abaixo. Então, mira, eu hago isto. Então, eu vou recalcar, assim, para que você possa ver. Mira, tem aqui, eu vengo. Alcança a ver ele bem bonito aí, lápis, Gregorio? Assim. Sim, porque eu quero que você veja bem. Mira, aqui, eu entro um pouquinho. Mira, entrei, assim. Tengo esta parte. Agora, aqui, eu hago uma letra, uma betica, pero bem aberta. Mira, assim, assim. E depois aqui vamos poner sussemias aqui. Bem, então, vamos ver esta parte. Ahorita vamos com esta aqui, queridos. Esta vou ver na parte de arriba. Então, vamos aqui. Eu entro. Mira, aqui entro um poquito. Hago isto. E vamos aqui a los lados. Outro pedacito. Pode salir. Aqui é por garavados. Todavia. Se pode salir. Mira, aqui eu vou entrar um poquito, porque vamos pronunciar, ressaltar mais la parte de arriba. Pero vai que ver aqui uma curvita abaixo. assim. Sim? Então, depois, aqui tem esta outra parte. Mira, la parte de atrás. Sim? Então, aqui está la primeira parte de nuestra manzana. O que vamos hacer ahora? Eu vou entrar aqui, el taio. Mira, eu vou hacer curvadito, assim. Outro pedacito del taio. Sale de aqui, de adentro. Mira. Outro pedacito. Pode hacer esto. Hago esto. Assim. Sim. Esta viene de acá. Vou hacerlo pegadito aqui, tambien. Eu fiz. Esta aqui mais largo. En la realidade, lo de la manzana é um taio tiquido. Pero acuérdense que estamos trabalhando fantasia. Não estou trabalhando algo realista. Então, la realista seria curtido. E a fantasia, assim, largo. E peguei uma manzana e a outra. Agora vem a parte. Ai, que me encanta esta parte. Mira. Eu hago esto. Que vou hacer aqui. Mira. Aqui nada mais para una guia. Aí, yo vengo. Com la puntita. Por la puntita. E hago aqui. Una honra. Mira. Aqui vai ser la parte oscura. E vou hacer otra honra. La honra ayuda mucho a valorar su trabajo. Agenar. Se quer, podemos poner unas tiquitas aqui. Que salio de acá. Uma. Outra. E aqui unas varitas. Mira. Assim. Ya vamos. Ya vamos. Genando. Ya vai quedando bonito. Mira. Vou hacer deste lado aqui. Também mais honras. Mira. Vou hacer esta. Pode ser uma maior. Outra mais tica. Queda bem bonito. Não tiene que ser igualitas, no. Mira assim. Depois aqui. Depois aqui. Você sabe que vai ser la parte oscura. Hago otra honra. Assim. Mira. E também vou hacer aqui las varitas. Me gusta mucho. Assim. Mira. Então, se yo hago una honra, honrita, otra honra, otra honra. Aqui las que están la puntita de aquí, son más bien... Caso no se ve. Son tiquitas, tiquitas. Las varitas. Así. Y así. Y así. Y puedo. Aumentando las varitas. Mira. Aquí me gusta mucho hacer este garavato. Tenía una amiga de Brasília que hablaba... Ay, maestro. Vamos hacer el devorteio. Devorteio. Mira. Aquí tengo yala manzana. Yo iba a poner una flor que yo tengo. Pero no me ocurrió otra... idea. Mira. Así. ¿Qué será que vamos hacer aquí? Otra manzana va a quedar una hermosura. Mira. Así. Mira. Entonces mi mano está, assim, apoyada. Y aquí funciona como un compasso. Mira. Mira. Así. Y tengo la mitad de la manzana. Debo tomar otro lápis. Yo quedo muy feliz. Sabe por qué? Y tengo un nieto. En portugués es Juan. Y en español sería Juan. Le encanta desenhar también. Ay, ¿a quién salió este nieto? Entonces siempre tiene sus desenhitos así. Gigi también. Toda la familia ahí. Ay, que uno que otro ya están empezando a desenhar, a pintar. Y son chicos también. Mira. Entonces aquí... Este va a salir de este lado. De aquí. Y ya va a estar por detrás. Sí. Entonces aquí. Y aquí va a ser la entradita, la envidura. Así. 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 Mira. Tenemos las dos aquí. Yo puedo montar aquí. Mira. Una composición bien bonita. Mira. Esto. Esto. Aquí. Mira. Como voy a ser? Pero aquí está solito. Está muy destapado. Entonces yo hago. Puede ser la flor. Que después ustedes van a ver. Pero aquí voy a poner unas orritas. Bien. Aquí tengo mi desenho. Después ustedes pueden adornar más. Podemos poner las margaritas, ¿no? Aquí, mira. Hago esto. Y aquí después podemos poner margaritas porque la manzana combina bien bonito con margaritas, ¿eh? Mira. Ya tengo una margarita. ¿Sí? Es que yo estoy moviendo la mano muy rápido. Entonces vamos aquí. Ahí tengo mi camarógrafo de cabeza pobrecito. Mira. Aquí otra. Mira. La mirada. Un detalle. Todas las flores que yo hago. La mirada. Esto aquí es la mirada. Es afuera. Yo no puedo hacer mirando hacia dentro, ¿sí? Entonces vamos aquí. Hago más o menos así para saber cómo va a ser mi margarita. Este pétalo mayor. Ahí yo vengo. Mira. Subo, barro, subo. Ahí mira. Y aquí ya. Ya tenemos. Aquí usted puede hacer. Ahí pintamos una playarita en el centro. Y qué bonita quedó la playera con las margaritas. Aquí en México se habla foillaje. En Brasil sería avenquilla. Mira. Todo así usted puede adornar. Y después vamos hacer más. Bien. Gregorio, yo no planeé esto, pero alguna amiga que pueda recorrer a este diseño en el centro y hablar más. Ya estoy suscrito en el canal. Va a dar regalo este diseño. Vamos ahorita empezar a pintar en la tela. Vamos lá. Mira. Vamos empezar entonces a pintar la manzana. Voy a pintar primero esta que está por detrás. Esta parte yo voy a hacerla más clara. Sí. Y dejarla el oscuro para acá. Mira. Esto aquí en el futuro va a ser la frente de una cubra licuadora. Pero yo ya tenía avanzada en otro tutorial. Entonces, me disculpe. Después, en otra ocasión, yo pinto esta flor también. Hoy vamos con puras manzanas. Mira. Entonces, yo voy aquí. Voy a tomar un amarillo más claro. Yo voy a empezar con el color más claro porque el rojo mancha mucho cuando voy a pincelar. Entonces, vamos aquí con el más claro. Mira. Yo vengo de abajo hacia arriba. Aquí estoy pintando en un pedazo de manta bondeada. Entonces, yo voy a hacerla en un intergal también. Entonces, voy a dar algunas pinceladas más clarito y voy a avanzar aquí para usted. Entonces, estoy haciendo este movimiento y regreso con esta parte avanzada. Entonces, yo voy a avanzar en un amarillo. Ahora, yo voy a empezar con el color más oscuro de arriba hacia abajo. Entonces, yo voy a empezar primero con el naranja. Entonces, yo vengo. Mira. Es muy importante esta pincelada curvada. Aquí no estoy haciendo esto, ¿eh? Entonces, yo vengo. Voy a hacer varias. Mira. Aquí no voy a cortar porque esto aquí usted tiene que ver completo como yo estoy haciendo. Mira esta parte. Mira. Aquí yo presiono el ralo y subo. Cuando va tocando el amarillo, yo subo el pincel, subo, subo. Sin difuminar redondito. Ahora, yo vengo para acá. Y después la pincelada viene de este lado. Entonces, vamos lá. Yo voy a avanzar para usted. Entonces, esta parte de la manzana que está aquí por detrás. Yo vengo. Mira. Y estoy. Aquí estoy usando un pincel lengua de gato, ¿eh, queridos? Así. Yo vengo. Yo entro con este pulpo. Aquí fue. Amarillo, limón, naranja y ahorita estoy usando un rojo profundo. Sí. Vengo. Entonces, aquí curvadito. Aquí, ¿ve? Toda mi pincelada está indo hacia el ombliguito. Mira. Ombliguito, ombliguito, ombliguito. Vengo. De acá. Ahorita de arriba hacia el barro peruindo hacia el ombliguito. Estoy dando, no estoy haciendo pesado. Estoy haciendo varieditos. Así. Así. Y ahorita, hice en mi mano aquí, que estoy haciendo el movimiento aquí, curvadito. Estoy aquí otra vez peleando con los esquilos ahí que están invadiendo mi chayote. Sí. 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 Él ayuda a cuidar para que ellos no coman los chayotes. Mira. Entonces, aquí, esto aquí va hacer mucho, esto aquí va hacer mucha diferencia en su manzana. Mira. Acariciando la tela. Acariciando la tela. Acariciando la tela. Así. Así. Entonces, usei un rojo profundo. Ahorita, voy a tomar un poco de púrpura y voy, mira, voy a hacer unas cuantas pinceladas, pero no quiero tapar totalmente. Sí. Tiene que ver una parte de más clara, de rayas más claras, otras más oscuras, porque la manzana tiene todo ese desenhito rayadito, así, mira. Ya se fijaron que aquí tengo algo más oscuro. Y con su alma tranquila y feliz, vaya haciendo más, más, más y más. Ahora, voy a tomar un detalle con el color uva. Mira. Algunas veces yo uso vino, pero aquí estoy usando uva. Yo no determino cada quien ver el color que más le gusta. aquí estoy usando el uva. Mira. Y una que otra pincelada. Yo quiero que vea ahí el uva más oscuro. así, así, y voy haciendo aquí una que otra raíz. No es algo muy, así, exacto, no. Bien sueltas las pinceladas, aquí las raíces. Ahora sí, voy a lavar el pincel, caso nunca lave el pincel. Pero ahorita voy a necesitar de lavar para hacer la segunda parte de la manzana. El hombre es precioso. Le cerraron la puerta, puseron, echaron un toque hacia dentro para que no haga ruido. Él es mi amigo, es mi niño, es mi querido, mi perrito. Yo lo amo, lo agarrei abandonado, pero ahorita no sé cómo, en tan poco tiempo, él me enseñó tanto amor. Mira. Aquí tiene un poco de lápis. Un poco de lápis, no. ¿Se ve ahí? El diseño de lápis. La raíz. La raíz. Un detalle de este verde. Aquí estoy usando verde lima. Esta otra parte. No necesito tapar totalmente, hein. Pongo un poquito más de verde lima, amarillo limón. Aquí esta tela está absorbiendo mucho porque es manta bondeada, es algodón, entonces absorbe bien. Pero en el tergalo va a costar menos trabajo. Mira, ahorita integrando la pincelada. Mira, yo vengo y regreso. Mira, cheque. Mira, vengo, cheque, cheque. Voy barrando este amarillo. Y ya va a ver que van a aparecer las pinceladas. Aquí integro un poco. Hasta puede estar más seco aquí para que no se manta bonde con el rojo aquí abajo, hein. Mira, entonces ya trabajé esta parte. Ahora yo voy a usar un poquito de blanco. También una que otra pincelada, el claro yo voy hacia arriba. Así mira. Hago esto y ya va dando una forma. Con mi alma tranquila e feliz. Para que no me ponga de nervios. Voy haciendo aquí la manzana. Mira, entonces siempre redondito, redondito, redondito. Vengo, quiero resaltar un poquito más. Deste lado. De un poco blanco. Ahí se necesita poner otro color de un poco también. Vengo. Así. Mira, voy subiendo. Pero si yo mantengo una pincelada aquí queda cortada. Yo subo. 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 Estadito. Vamos hacer esta parte. Aquí está medio terminada. Vamos avançar aqui. Para esta parte, yo voy tomar un poquito de verde, verde, verde. Verde lima com un poquito de verde pino. Porque no quiero muy... Quero que você vea algo mais profundo. Vamos aqui. Verde. Ui, com este calorcito. Mira, então, ahorita, hago esto, mira, amiguitas e amiguitos. Este verde oscuro. Aqui estou usando o pino, pelo que é bonito também o olivo, hein? Mira, e lá a pincelada vem abrindo. Porque como se estivesse, mira, então, se ela está se abrindo, ela se abre, assim, assim, assim. Ora, vamos aqui outra vez. Limpiei meu pincel, lavei, porque eu não quero muito oscuro aqui agora. Tomo o blanco, mire, então, vamos terminar de mover um pouquinho, agora que estava sendo sombra. sim? Então, eu vou assim, acendo a luz, detalhes, hein? Como falava meu amigo, cantiflas, as americanas sabem. Este é o detalhe. Este é o detalhe. Ora, eu tenho que integrar, esta parte não pode estar cortada, tem que estar algo integrado aqui. Como vamos hacer? eu venho com ele amaril, que estava aqui arriba, pongo um pouquinho aqui, vengo acá, vou tomar um pouquinho de amaril, mas oscuro, que senti que não estava muito integrado. Aqui, nesta parte. Um pouquinho mais de amaril, oscuro. mire, sequei o pincel, agora sim, tem os colores aí, que não estão muito separados, muito perdidos. Vengo, vengo, vengo. Não é difícil, hein, ninhas? Nada mais é laborioso, tem que cuidar certos detalhes, mas não é difícil. Assim, ai, que hermosura! que hermosura! Vou tomar ele verde, pode ser verde também, pode ser um tantitito quando ele vindo, e vou hacer aqui, esta, como, não sei se seria semia, este detalhe do que tem aqui na manzana, hein? Assim. Isto, vou tomar um pincel límpio, médio límpio, e vengo a cá, sem pincelar muito, deixo aí um brilho, vou poner um pouquinho mais aqui. assim. E aí, vamos regressar, já empezando la outra manzana. Bem, regressando com a outra manzana, aqui tem muito amarillo, aqui, o pincel, já foi quase seco, puro resíduo do pincel. Olha, eu vou entrar com naranja, e o calor, oi, quer me ganhar aqui, em secar todas as pinturas. Mira, então, eu tenho naranja, e mira, movimento redondito, assim, curvadito, curvadito desse lado. Os movimentos são exatamente iguais, a primeira manzana, não tem? Não, a primeira foi na parte de abaixo, agora estou fazendo a parte de arriba. Então, já humedecí um pouquinho naranja. Então, eu vengo, aqui vai estar ombligo, estou indo a fazer ombligo, aqui vem recto, como já expliquei da outra vez. Ninhas, a cada pouco estou ponendo uma gotita aqui, de diluente porque se secou muito na pintura. Está secando. E agora, mira, agora vengo deste outro lado, hago também movimento redondito. Não é redondito, redondito seria isto aqui. Como é? Curvadito. Curvadito, curvadito. Comias, em espanhol? Não, não é comias, não. Como virgula, olha aqui. Virgula, etiqueto, isso aqui é grande. Mira, então, aqui tem lá o amarillo e o areia. Agora, eu vou tomar o rojo com cuidado, o rojo já é mais rendidor. Então, eu vengo, depois eu vou trabalhar esta parte. Ahorita, eu vengo, um pouquinho mais, pongo o rojo, mira, acariciando a tela, deixa que você veja aí as raízes, assim que não esteja totalmente tapada a base com este color. Espero que você veja o color que está aí abaixo, vengo, vengo, vengo. Ahorita, aí, a câmera, o movimento para o outro lado. eu vou ponendo linhas pouco a pouco, às vezes, não me queda dela a primeira vez. Eu não me pongo triste e vou outra vez com o pincel. já tomei outro pouquinho de naranja para que tenha um terminado mais bonito aqui. Vengo, vengo. Alcança verde aí, Gregório, as raízes, não de colores. Muito bonitas. Sim, não tem um solo color. Como se vê na maçã, em realidade. Maçã em português. maçã em português, em espanhol é manzana. Ai, minha espanhola. Você vê vinho. Sim, você vê vinho. Isso, foi aqui, vira. Olha, eu vou fazer parte, esta parte aqui dele terminado e eu vou poner um pouquinho assim mira para lá para cá melhor isto. Já. Mira, minhas, para me ajudar um pouquinho aqui a umedecer e mais um pouquinho de diluente. Ai, que estou apanhando sofrido com este calor e a pintura que se vai rapidito. Mira, um pouquinho mais de amarillo. É quase o mesmo que fizemos nessa manzana de abaixo, algum detalhe diferente. Então, já tenho o rosto. Agora vou colocar a púrpura. Púrpura, 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 que não este seco. Aqui está. Maestra, subra. Mira, então, a pintura está arriba. Parece que tem um excesso aqui no pincel. Não há problema, porque esta tela é muito absorvente. Mira, estou acariciando na tela. Eu quero, por favor, que você entrene esta pincelada. Este pedacito de tela usada entrene antes da pincelada. Não estou assim, um, dois, estou varrendo. Aqui em México hablamos fazendo varriditos. Varriditos. assim, assim, assim. Vengo outra vez. Aqui eu vou lavar o pincel. Lavar não, uma secadita. Vou tomar um pouco do color vino. Vino. Mira, e aí também já se vê a diferença. então se está, se vê mais ahorita esta raíta em vino. Vou ter um pincel que dou com muita pintura, não há problema, dou uma integradita. Algumas partes podem estar mais escuras, outras mais claras. La base está úmida, algo úmido, então se está ajudando muito. Mira, a hora de eu ver, vou tomar um pincel de quito para ser esta parte. Aqui eu vou fazer um pouco de verde. Pode ser, vou ver aqui, vou poner verde lima primeiro. Mira, então se eu venho de afuera a ser dentro, basta voltar para um pouquinho o talho, não há problema porque eu posso poner arriba, em cima. Mira, vengo, aí tenho o verde lima. Agora, um pouquinho de verde. Arriba não sobreposto porque arriba é o lado de arriba. Ahorita vengo aqui com um pouquinho de 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 mesmo movimento. Mira, assim, assim, com o lele lima. Agora, eu vengo nesta parte de afuera, vamos aqui, esta parte também algo entretenida pero não difícil. Então, eu sigo, limpio a parte de abaixo do pincel, vengo assim, mira, hago unas onditas deste lado, unas onditas deste lado também, pero integro aqui em la orilla. Eu vou poner algo mais clarito aí, vamos ver. Às vezes, eu programo e sale algo diferente, não nenhum problema. Estou ponendo aqui algo de amarillo para integrar melhor. Por exemplo, aqui eu vejo que tenho falhas. Mira, então, para isto, eu tomo aqui o púrpuro, mira, púrpuro, e vou recalcar, ressaltar este pedacito assim, porque eu quero que ele veja mais, se der um orgulho escurito aqui, ele queda mais profundo, mas assim, indo para barro. Tengo esta senhora hablando em casa em todas minhas gravações. Estufa, lavadora, tambores, o arco de hierro viejo que me venda. vai estar em meu coração essa propaganda quando eu regressar ao Brasil. Ai, mira, já estou feliz com isto, hein? Mira, mira que você vê aí, mais curvadito, hein? Mais curvadito, mais curvadito, assim. E aqui também vou ponendo mais oscurito, mais oscurito. Vamos aqui, eu vou integrar esta parte de abarro, estou lavando o pincel porque é como aqui é muito clarito, e o roxo não quero, então vou dar uma lavadita, mira, vou tomar o amarito limão, de um solo lado, e vou acer isto, mira, vou dar a segunda capa, vai quedar lindo, mira, o Wilson, me camarógrafo, eu quero que isto aqui veja bem Gregório, esta parte aqui de integrando, se vê bonito aí, alcança a ver, mira, então estou usando primeiro o amarillo e entrei aqui, mira, meti aqui o pincel, agora eu tomo um pouquinho do blanco, blanquito, 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 isto, mira, e vou acer uma que outra pincelada, não vou exagerar, Gregório, de olhem o acero na super cena, se vocês têm me focalizado isto aqui, bem bonito, hein? Assim, que você vê este blanquito, assim, mira, de eu vengo e de eu regresso, é o mesmo sentido, mira, sentido contrário pelo mesmo caminho, assim, lá, vou o pincel, uma secadita e vou integrando, mira, aí vão perguntar que diferente, que bonito tem nisso manzana, são esses detalhes assim, que realmente se vê mais bonito. Olha, eu vou aqui pônei ele taio, ele taio com ele verde olivo, eu peço com ele verde olivo, estou usando um pincel lengo ligado, mira, eu vengo de adentro desta casita, vengo e vou assim arriba, assim arriba, vou tomar resta um pouquinho de diluente mira aqui está hora de vou poner luz em esta parte luz luz ou luces tomo um pouquinho de verde linda mira aí vai ressaltar mais esta parte de aba vai estar mais oscura e arriba mais clareta você vai ver melhor ele taio vou ensinar outro detalhe a mis queridos a mis queridas em tomei a pintura blanca quando eu hago isto mira queda mais redondito ele taio aqui tomo o verde olivo água assim como na gotita mira isto vengo regresso quando o que tem o meu céu mira assim ora quando ele verde olivo eu vou fazer aqui esta parte esta ai meus amiguitos alegra o meu dia isto isto está está escutando o ruído estamos terminando sim me gostou me gostou ah porque tem nele pincel de regalito de piloncito aí para minhas amigas vou poner aqui uma gotita de água não vai ser tão gotita vai ser uma gota maior para que você poda vire mira eu hago assim la sonrisa aí aqui abarro e imediatamente eu integro esse color dela sombra mira e está integradito pero não vou tapar totalmente pongo o mesmo eu hago aqui mira ele mesmo dizendo uma curvita outra curvita também ralo hacia barro hacia barro assim pelo derreio porque é transparente então você pode ver no fundo não há nenhum problema seco o pincel com a pintura blanca a sombra vai para barro ahorita pongo um pouquinho de blanco assim mira dou uma integradita sem tapar muito algo de luz não vou exagerar ora pongo um pouquinho de luz pura assim mira isto e pongo os dois brilhos aqui vou dar uma integradita nesta esquina aqui porque quedou muito artificial assim e assim então aí tem você uma gotita espero que tenha sido de seu agrado sim que use muito assim seus ruegos de cozinha e deixe seu comentário tchau